ter essa oportunidade, né, de ter uma rápida, mas muito, muito importante e interessante consultoria com alguém que tem uma experiência, pelo que eu li ali, pelo que eu consultei, muito grande, né, eu acho que é um trabalho bastante diferente, uma intenção, uma ideia muito diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, é muito diferente a gente ter essa troca de ideia, assim, individual, assim, uma consultoria, desse modo, eu acho que é o mais próximo que a gente consegue de uma questão presencial, por exemplo, aí, conversando com o Renato, né, então, para resolver esclarecer dúvidas, eu acho que, online, eu acho que é uma forma muito especial. Primeiro que eu estou iniciando agora, tá, Renato? Você começou a fotografar agora? Agora, assim, eu tive há um tempo atrás uma, comprei uma câmera, entrou pandemia, tudo, as coisas foram mudando, acabei tendo que vender a câmera, enfim, passei esse tempo fora, assim, e aí agora retornei, mas aí agora com uma ideia um pouco diferente, com um objetivo um pouco diferente, no momento, no momento, o que eu tenho de equipamento é uma câmera de entrada, uma Canon 77D e só o corpo, eu quero conversar contigo para entender qual pode ser o meu melhor próximo passo na compra das coisas. Eu estou ficando até com medo de dar respostas. Ai, 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 ai Pela responsabilidade, pela felicidade Do Ellison, tá agora nas minhas costas Tá, não, mas tu já tem Alguma resposta, sim, pra mim Não, não, não Ia perguntar se você já sabe o que você quer fotografar Tudo tá acontecendo aqui nesse momento Né, Renate? Sim O melhor local pra acontecer Vamos ver Vamos ver como que isso vai se expressar E até eu queria ver Porque tem três imagens Que eu gostaria de compartilhar contigo Aí tem lente, tá Mas a lente, ela tá reproduzindo Duas coisas interessantes aí Iluminação e referência Você vê claramente aí Referências da pintura, né, não poderia ser Diferente, mas de grandes mestres Exatamente Grandes mestres da pintura, Caravaggio, Rembrandt Esse momento agora, o Ellison Eu acho que é muito mais De buscar essas referências E criar esse O Ellison fotógrafo A mesma coisa Essa foto aqui Deixa eu mostrar outra aqui Pra que a pessoa veja aqui Essa também Sofisticadamente simples Bebe lá do Super Bebe lá do Even Pan O Even Pan Tem muita coisa de still life De natureza morta Com flores Com pedaços de seguimba De cigarro E essa daqui Mudou aí? Beleza Também a mesma coisa Você vai ver Tem um nome muito legal Que você vai ver Horst Peer Horst Blumenfeld Que estão bebendo aí Dessa O próprio Avedon Também falava Isso O Even Pan Também tem Se você der uma olhada ali Nos fotógrafos de 1930 1940 1930 1930 1950 Você vai ver Um pouco Dessa Dessa iluminação Bem mais dramática Uma luzona dura No fundo Ela recortada Ali em cima E tal Não sei exatamente Se você fez A pergunta definitiva Tipo Pois é Agora a questão é assim A livro já foi bem certeiro Já captou bem na primeira imagem Que a questão é essa Eu sempre 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 Fui muito Muito fascinado Desde sempre Por pintura E assim Então eu tenho muito interesse De Criar isso Com a fotografia Eu já vi Que isso é possível Então Foi Falou muito bem Na questão das referências E da iluminação Que é um ponto Um ponto crucial Do que eu quero É entender contigo Por onde eu posso começar A questão da flor ali É Tem essa intenção também Até para treinamento Da De domínio da luz Eu acho muito bonito Também E acho também Que essa foto Ela está com um aspecto De pintura Que eu também Tenho interesse E a outra foto É assim O dela O que eu quero Conversar contigo É sobre A iluminação Em específico É esse É esse foco Renato Que sabe É quase como Um florescer Um ponto assim O que de iluminação Renato Porque daí a gente vai chegar Aonde eu posso aprender Daí eu vou conversar Ali no final Sobre cursos E cursos Porque a gente tem Que passar por isso Porque é extremamente complexo Tranquilo É Eu entendo que tudo isso É extremamente complexo Assim Na questão de aquisição De equipamentos Por onde poderia começar Na questão da iluminação Para chegar Nesses ou próximos A esses resultados Ok Maravilha Dúvida perfeita E fico muito feliz De você estar Imoldando aí Desse Desse jeito Tá Não é alguma coisa Como é que eu posso te falar Sem Sem ser leviano Dá uma sensação De complexidade No meu caso Eu falei Cara Eu só tenho a técnica Para explicar A montagem Dessa imagem E depois Em cima dessa técnica Eu vou pendurar Essas razões históricas E tal Mas como é que a cabeça Do Da Vinci Como é que a cabeça Do Platon Como é que a cabeça Do Rembrandt Estava se relacionando Com a luz Para poder criar Isso daí E quando você vê Que a técnica Responde Essa criação Hoje eu sei O aspecto teórico Que ele usou ali Qual foi a lei Que ele usou ali Para fazer isso daqui E é uma lei Ridícula Ridícula Você vê isso acontecendo O tempo inteiro A gente usa na fotografia O tempo inteiro E não só descobrir Que lei Que ele está usando E a forma sutil Como ele está usando O poder Dessa lei É que faz com que essa imagem Tenha o impacto Que ela tem O fotógrafo E o pintor Eles pensam E o resultado Desse pensamento Gera uma emoção Na pessoa Essa nuvem de dúvida Que você tem aí Quando você é apresentado A razão Quando a razão Se depara Com essa nuvem De dúvidas Ela tem a capacidade De reduzir Essa nuvem Numa linha Super esbelta Super poderosa Protetora do fotógrafo Que o fotógrafo Ou do pintor Que você pode Sempre voltar ali E ter uma explicação Satisfatória Correta Para aquilo E você não consegue Ser mais racional Que aquilo Porque se a razão Pudesse ser Mais racional ainda Ela não Ela não aumentaria A teoria Ela reduziria Mais ainda Porque em essência O que a razão faz É deixar as coisas Mais sofisticadamente Simples O possível Então A única forma Que eu encontrei E até hoje Nesses quase 30 anos De fotografia A única forma Que eu encontrei Para me certificar Que esse desejo Que está na tua cabeça Sairia de uma forma Esteticamente Interessante Foi através da técnica A técnica serve Para domar a angústia Essa é uma frase Que eu também uso Que eu acho demais Essa angústia Que você tem Esse caramba Eu não sei se eu vou conseguir Não sei o que É boa pra caramba Essa frase E a outra coisa Você não vê a técnica Nesses quadros Nessas fotos Que você me mostrou E nesses quadros Que o Da Vinci Está coisando Você tanto não vê Que eu levei 6 anos Para poder vê-la Descobri-la A arte está em esconder A arte Que ela está presente Ela sustenta aquilo tudo ali E você não consegue Ver aquilo sendo sustentado Isso eu acho Magistral Essa daí É a única Que eu tenho Uma dúvida ainda Se existem Duas fontes de luz Eu estou achando Que de repente Tem uma luz Direcionada Para trás Daquela pessoa E ela está Resvalando Nessa parte De cima E iluminando Ali em cima Ou então Tem um segundo flash Atrás dela Pipocando Só ali Para soltá-la Desse fundo E tem uma luz Mais em cima Direcionada A outra Só uma fonte Essa aqui É uma fonte Lateral É uma fonte Também mais lateral Mais em cima Vindo um pouquinho Por trás dele Ali um pouquinho Então são luzes Você vai precisar Teoricamente Você precisaria De um flash Para fazer isso Eu tive um Editor de fotografia O Sérgio Zales Que ele falou Uma coisa que no início Eu achei uma estupidez E é um monstro Da fotografia também Depois eu falei Pô Esse cara está falando Uma coisa certa Ele falou assim Renato Só tem uma luz O resto é luz De preenchimento E você tem que entender Que se essas referências Vieram das artes O cara só tinha Uma janela Ou só tinha um sol Para Botando um fundo Escuro ali E reduzindo A área da janela Para só iluminar Aquela parte ali Ou então usando Um flash Com um softbox Essa luz Que você está vendo E essa luz aqui Elas são feitas Com o mesmo flash E o mesmo modificador O que mudou aí Foi o posicionamento Dessa luz E outra coisa Que você está percebendo Também E você está explicando Em palavras Um conceito fotográfico Que é a essência Da iluminação Todo curso de fotografia Também O altas luzes Dessas sombras Principalmente Ele está calcado Nesse conceito Que é o contraste Essa foto aqui Você está olhando E você está olhando E você está olhando E você está olhando Essa intensidade Das tulipas O que você está vendo É a reação Que o fotógrafo quis A utilizar Uma foto Bem contrastada Que nem essa foto Do senhor Que nem essa foto Da menina Lá atrás Você tem um grande Contraste na imagem O que é o contraste? Essa distância Entre as áreas Mais escuras E as áreas Mais claras Da imagem E fazem com que Você não tenha Outro É a forma mais primitiva Que você tem De visão Os primeiros organismos Que desenvolveram A visão Eles enxergavam Claros e escuros O que essas três pessoas Estão fazendo Com você aí É falando Wellerson Olhe para cá Esse é o poder Da iluminação A todo momento Que você olha Para aquela foto Você é obrigado A olhar Para aquilo dali Porque a luz Está fazendo esse trabalho E sobre a lente Wellerson Eu acho que a primeira coisa Que você tem que entender É o seguinte A compra que você vai fazer Ela vai ser errada Então tira esse peso Você está começando agora Está começando muito bem Já queria te reforçar Essa ideia Te parabenizar aí Com certeza absoluta A lente que você vai comprar Ela vai ser errada Ela propicia Que você faça O seu discurso visual A exposição A lente A lente Ela vai alterar O fotógrafo Wellerson Então Isso é extremamente benéfico Esse medo Que você está tendo De caramba Eu preciso comprar A lente perfeita Ela não vai ser perfeita Eu comecei com uma lente fixa Uma 50 milímetros Era a minha Era o que eu tinha imaginado Você está com quantos anos? 26 26 anos Você passou a vida inteira 26 anos E vai passar a vida inteira 26 anos Vendo o mundo Com esse ângulo de visão aqui Mais ainda Até Mais de 180 graus Onde quer que você olhe Você está vendo Sempre com esse ângulo de visão Aqui A 50 milímetros Ela vai te dar Esse ângulo de visão Ela vai te dar Um novo ângulo de visão É um choque mental Muito grande Qual é a vantagem Da 18-55 Da 18 sei lá o que Qual é a vantagem Da lente do kit Está fazendo com que O Wellerson Que ainda não tem O manejo da câmera Ainda está entendendo Como a estética Vai se relacionar Com a técnica Que está caminhando Na fotografia Que você possa Acostumar A sua máquina E não a máquina Acostumar A variação Dos ângulos de visão Isso é o mais importante Do que você pode fazer Esquece nitidez Esquece desfoque Esquece essa papagaiada Toda que as pessoas Estão fazendo A grande vantagem Para o cara Que está começando É você ver As diferentes Distâncias focais E o que ela provoca Na tua imagem E começar a se acostumar E principalmente Se afeiçoar A algum tipo Daquela distância focal Você vai ver Que conforme Você for fotografando Você vai conseguir Se expressar melhor Com uma determinada Ou com algumas Determinadas Distâncias focais Foi o que aconteceu comigo Eu comecei com a 50 milímetros Acho uma senhora Professora de fotografia Você seria muito bem Instruído Pelas 50 milímetros Mas Eu acho um choque Muito grande Você fixar Esse ângulo de visão O que aconteceu comigo Eu fui para as zooms Eu comprei a 24-70 E a 70-200 Eu não aguentava Mais pegar as lentes Eu não saia mais Com aquelas lentes Porque Eu só conseguia Enxergar o mundo Eu só conseguia Fazer a foto Que mais me Eu falava Cara, eu posso morrer Fazendo esse tipo de foto Aqui Com uma 35 milímetros E com uma 85 milímetros Então a lente também Cara Ela vai criar Empecilhos Para que você Se desenvolva ali dentro E vença Aqueles empecilhos Ali que ela traz Só que Essa evolução Vai te levar No desenvolvimento Do caminho Que você está seguindo Aí Nesse momento Você precisa De uma lente Que freie você também Porque a tua mente Ela está levando Um tempo maior Para se conectar Com tudo aquilo Dali E entendendo Qual é a abertura Que você vai usar Mas que velocidade Eu faço Como é que eu meço Qual é o ângulo Que eu faço Não sei o que O Ellerson Vai ficar lento Fotografando E é desejável Que você fique lento Não queira queimar Essa etapa É como se você Pegar uma semente E querer que ela Vire uma árvore Em um mês Não vai acontecer Você tem que esperar Ela crescer Regar Ver Tem todo um encantamento Aí nessa brincadeira O processo todo Não está lá fora Quando você pega A câmera fotográfica O processo todo Está aqui dentro É o que está acontecendo Aqui dentro Como é que você recebe Esses estímulos E você processa Esses estímulos ali Uma última dica Vital Para você entender Também é o seguinte Essa lentidão Na execução Da foto Provavelmente Vai fazer com que Você faça fotos Nos momentos Piores Daquele momento Na pior dinâmica Daquele momento Você vai ver O momento acontecendo Vai levar um tempo Para operar A câmera E a tua lente Levar um tempo Para levar A tua câmera Mexer no enquadramento E quando você Fizer a foto O ápice Daquele momento Já passou Isso é extremamente Frustrante Você vai sair Com fotos Que você vai olhar E falar assim Porra Cinco segundos Antes A foto estava melhor Porque daqui A muito pouco tempo Você vai pegar A câmera E caramba Eu estou pegando No momento correto Porque já está Tudo ajustado Aí a velocidade Vem E aí a velocidade Vem No ritmo Que o Ellerson Está capaz De acompanhar O tempo Da dinâmica Daquele evento Acontecer É o mesmo Para um fotógrafo Profissional E para um fotógrafo Amador Perfeito Renato Cara Eu te agradeço Imensamente Eu vou te mandar O ebook O curso Do Ovos Luzes E o link Do livro Para você comprar Perfeito Perfeito Renato Muito obrigado Eu que te agradeço Muito obrigado Por essa aula Espero que você tenha Curtido Assim Mudou muito Eu Iniciei A nossa Converso Nosso diálogo Com algumas coisas Em mente E elas mudaram Mudaram um pouquinho Que bom Muito bom Excelente Incrível Obrigado Essa intenção É gigante Ela é gigante Ela com certeza Está fazendo a diferença Na carreira E na vida De muita gente De muita gente